Saudações Astronômicas, eu sou o João Vantronobre e este é o canal O Aro Manaus. Pessoal, daqui a pouco eu vou fazer uma viagem e gostaria de aproveitar para fazer algumas experiências. Então, uma das experiências que eu vou fazer é a experiência da variação da gravidade nas diferentes localidades. Então, eu vou fazer primeiro uma pesagem aqui em Manaus e depois, lá no ponto de destino, eu vou levar a balança e o peso e aí eu vou fazer uma segunda pesagem. Então, vamos lá, vamos mudar aqui. Então, estou aqui, estou com essa balança aqui de capacidade de 10 quilos. Essa é a mesma balança que eu usei para fazer aquele teste da maré, que acabou não dando certo porque eu estava usando apenas um martelo de 700 gramas. Então, eu vou aqui ligar a balança. Ligou. Está zeradinha, está funcionando. E vou pesar essa chapa de aço aqui pintada. Ela é uma chapa bem pesada. Peguei ela aqui e coloquei ela sobre a balança. E aí, vocês estão registrando aí, ver quantos quilos está dando aí, ó. 3.123 gramas. Não sei se tem a ver com o nivelamento. Vamos colocar aqui a balança. Então, 3.123 gramas. Qual é a ideia desse teste? Eu vou viajar, né? Vou estar em outra cidade mais ao sul. E aí, eu vou levar essa balança e esse peso. E chegando lá, eu vou pesar novamente para ver se vai ter diferença. Certo? Então, pessoal, estou aqui agora na cidade de São Paulo, a 23 graus e meio de latitude sul. Vamos ver, então, se a gente consegue identificar a diferença da aceleração da gravidade pela variação da latitude. Vou mostrar aqui para vocês, então. Aqui, eu estou no décimo andar de um edifício quase no centro da cidade de São Paulo. Então, eu vou considerar, além da altitude da região, que é em torno de 720 metros em relação ao nível do mar, eu vou considerar mais 30 metros devido à altura do prédio onde eu estou, no décimo andar. Está aqui a balança e a chapa metálica que eu trouxe em Manaus. Vou pegar aqui a balança e colocar em cima dessa mesa. Esse aqui é o reflexo do abajur que está aqui em cima. Vou ligar a balança. Vou ver que está funcionando. E agora, eu vou pegar a minha chapa metálica pesada aqui, que eu pesei lá em Manaus, na latitude 3 graus sul, e colocar aqui sobre a balança. Olha lá. 3 quilos, 125 gramas. Vocês lembram quanto dei lá em Manaus? 3 graus ao sul do Equador. Agora, vamos fazer algumas pontinhas aqui. Deixa eu desligar aqui a balança. Tirar o peso. Colocar aqui na frente do notebook, para a gente tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Então, pessoal, como é que eu posso explicar essa diferença que eu encontrei? Eu peguei essa tabelinha aqui da internet, que mostra a aceleração da gravidade em diversos pontos, considerando latitude e altitude no planeta Terra. Então, aqui, só que essa tabela aqui, ela varia a latitude de 5 em 5 graus. E a altitude, ela varia de 50 em 50 metros. E aí, o que eu fiz? Eu peguei esses dados aqui, eu marquei o dado que representa o mais próximo das condições de Manaus. Então, aqui, por exemplo, latitude de 5 graus, mas Manaus fica a 3 graus. E a altitude, 50 metros. Marquei aqui, ó. Segundo essa tabela, a gravidade lá em Manaus é nesse ponto, né? Seria de 9,7805 metros por segundo ao quadrado. E em São Paulo, eu marquei aqui, ó. 25 graus de latitude, 750 metros de altura. Porém, em São Paulo, a latitude é 23,5 graus. E a altitude, 750, é razoável considerar porque eu estou aqui na altitude da região, onde eu estou, em torno de 720 metros. E eu estou no décimo andar do prédio. Então, você acrescenta aí mais 30 metros, vai chegar nos 750. Aí, dessa tabela, eu digitei alguns valores aqui para eu poder chegar em um valor mais aproximado de latitude. Então, eu digitei aqui o valor de latitude 0 e o valor de latitude 5. E aí, tirei a média entre os dois valores. Cheguei a uma latitude de 2,5, que fica mais próximo dos 3 graus de latitude de Manaus. Então, cheguei a um valor de aceleração da gravidade para Manaus de 9,7803. E para São Paulo, eu fiz a mesma coisa. Peguei a latitude 20, peguei a latitude 25, e aí tirei a média que cheguei no centro de 22,5, que fica mais próximo de 23,5. E a altitude, a gente pode considerar mesmo em 750, porque eu estou no décimo andar do prédio. Então, aqui eu tenho a latitude, a aceleração da gravidade mais próxima possível das regiões onde eu quero comparar. Em Manaus, então, lá no Observatório Aro, a gravidade de 9,7803 e aqui em São Paulo, de 9,7857. Fazendo as contas aqui, lá em Manaus, coloquei aqui, Manaus, deixa eu só, peraí, aqui. Lá em Manaus, eu obtive o peso de, vocês viram lá no primeiro vídeo que eu fiz, de 3.123 quilos, tá? E aqui em São Paulo, com a gravidade de 9,7803. E aqui em São Paulo, com a gravidade de 9,7857, que eu obtive aqui. Como é que eu fiz a conta? Eu peguei essa gravidade maior aqui, dividi por essa menor, e aí, menos 1. Aqui, colocando na fórmula, né? Por que menos 1? Porque é menos 100%. Então, eu pego a maior, divido pela menor, eu vou dar 1 vírgula a qualquer coisa. Quando eu tiro 1 e multiplico por 100, eu acho o percentual de diferença entre a força da gravidade. Do contrário, né? Eu posso dizer que a gravidade de São Paulo, aliás, de Manaus, é 99,945% da gravidade de São Paulo. E aí, por uma regra de 3 simples, na verdade, eu fiz apenas uma conta aqui, ó. Peguei a gravidade de Manaus, encontrei aqui, peguei o peso que eu encontrei em Manaus, e somei a diferença entre a gravidade de Manaus, vezes o próprio peso de Manaus. E aí, eu estimei o peso que eu iria obter em São Paulo. E como é que foi exatamente que eu consegui pesar, que vocês viram aí? 3,125 kg? Provando aí para os terraplanóides aí que realmente a Terra, ela é esférica. E que, inclusive, há diferença na aceleração da gravidade, considerando a latitude e a altitude. Então, ó, eu tinha valores estimados e eu fiz a experiência, né? Aproveitei uma viagem, levei a balança, levei um peso, e pesei em dois lugares, em tempos diferentes, com latitude diferentes, e obtive pesos diferentes. Como um bônus para essa experiência de gravidade, eu vou tentar fazer uma experiência no elevador. Levando a balança e algum pesinho para tentar ver a variação da gravidade em função da subida e da descida. Vamos lá? Então, estou aqui, eu vou colocar a balança aqui no chão. Fazer uma tara. Vou colocar aqui o peso. 108 gramas. E aí, vou apertar aqui, por exemplo, o quinto andar. Vamos ver a variação. Ok, chegamos ao quinto andar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostou, já sabe, não se esqueça de cumprir os três seios. Curta, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva, clicando no botão, inscrever-se e ative os sininhos para notificações. Muito obrigado e até a próxima. E aí, até a próxima. E aí, haha. Obrigado.